Maria Chuteira, Maria Whisky, Maria Marconi, Maria Xtrem As Maria Lounge, as Maria Lança, um salve pra elas e tá tudo bem Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Olha o Max tocando a putaria aí ó, caralho Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Então toma de ladrão, então toma de ladrão, você vai empinar xereca esfregando no oitão Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que salve pra elas e tá tudo bem Eu sou DJ Max, malé, só faz sal pra bandida e papira na dança O vulgo dele é malvadão, conhecido pelas novinhas Aí é DJ Sars, não é Hollywood, mas é o sucesso Maria Chuteira, Maria Whisky, Maria Marconi, Maria Xtrem As Maria Lounge, as Maria Lança, um salve pra elas e tá tudo bem Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Então toma de ladrão, então toma de ladrão Você vai empinar xereca esfregando no oitão Então toma de ladrão, então toma de ladrão Você vai empinar xereca esfregando no oitão Você vai empinar xereca esfregando no oitão Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que sarra gostoso, que fode com o trem Eu gosto das Maria Revolve, que roça na clock, que salve pra elas e tá tudo bem Eu sou DJ Max, o moleque, só faz sol pra bandida e pra pera na dança O vulgo dele é malvadão, conhecido pelas novinhas Aí é DJ Sars, não é Hollywood, mas é o sucesso O sucesso O sucesso O sucesso O sucesso